Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas começaram a receber um aviso pelo celular solicitando a devolução do auxílio emergencial recebido irregularmente. Quem receber a notificação deve devolver o dinheiro ou pode contestar. A repórter Cláudia Boiunga, do Rio de Janeiro, traz os detalhes pra gente. Olá Cláudia, bom dia pra você. Bom dia, Manuela. Essas pessoas foram identificadas pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União como beneficiários indevidos. E o que são esses beneficiários indevidos? São pessoas que, por exemplo, durante esse período conseguiram emprego, têm renda incompatível com o recebimento do auxílio emergencial ou passaram a receber um segundo benefício assistencial do governo, como, por exemplo, aposentadoria ou seguro-desemprego. Para quem quiser fazer a contestação dessa notificação, basta entrar no site do Dataprev até o dia 31 de dezembro. Para quem for fazer a devolução do dinheiro, basta entrar no site devolução auxílio emergencial.cidadania.gov.br e inserir o CPF do beneficiário. Até agora, quase 200 mil pessoas devolveram cerca de 230 milhões de reais. Eu volto com você, Manuela. Obrigada, Cláudia.